7h26, ele deu notícias de volta com um giro pelo nosso estado, nossos aportes posicionais nas principais cidades do estado. Vou começar o giro por Florianópolis com o Felipe Croch atualizando a operação mensageiro. O ex-prefeito de Papanduva foi solto nessa sexta-feira. Traz as informações pra gente, Felipe. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você, Márcia. E a todos que nos acompanham, Luiz Henrique Saliba, ex-prefeito de Papanduva, foi solto hoje em uma decisão tomada pela primeira instância. Justamente porque Luiz Henrique Saliba estava preso desde o dia 6 de dezembro de 2022. São sete meses de prisão e agora o juiz Tiago Loureiro de Andrade entendeu que não há mais motivo pra manter ele preso porque ele já perdeu o cargo. Isso porque ele teve uma decisão transitária e julgado em um outro processo, na chamada Operação Patrola, onde ele foi condenado, teve o trânsito em julgado nessa operação e, por conta disso, ele perdeu os direitos políticos. E não poderia mais voltar ao cargo e também perdeu o foro privilegiado, por isso que o processo dele da mensageiro não está mais na segunda instância. Agora está na primeira instância lá na comarca de Papanduva. O juiz, então, soltou ele, mas ele deve usar a tornozeleira, não pode ir à prefeitura, não pode sair do município de Papanduva e também não pode ter contato nem com testemunhas e nem réus da Operação Mensageiro. A defesa dele disse que usou o argumento de que se continuasse essa prisão preventiva seria como uma antecipação da pena. Ele já saiu do presídio ainda hoje.